Aqui na Legítima Super 10 é assim, tem jogo de copos, tem bolsas, qualquer produto, só 10 reais, apenas 10 reais. São mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem ferramentas, na Legítima Super 10 tem brinquedos, na Legítima Super 10 tem calçados e uma infinita variedade de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem jogo de café, 3 peças, já carta por apenas 10 reais, só 10 reais, apenas 10 reais e tem muito mais. Então vem para a Legítima Super 10 em Joinvilha, bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais.